É Big, 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 é Big. Hoje é um dia especial, te dou um presente, você não viu nada igual. Olha que menino, quantos anos você tem? Bem que cê tá lindo e merece parabéns. Eu digo, hum, o clima tá gostoso, hum, eu vou comer seu bolo, hum. Seu belasso vem primeiro Tem bolo pra tu e bolo pro pai inteiro Ha, 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 team boom Big, 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 self bonitão Te dou parabéns quando eu para bundar Te dou parabéns quando eu para bundar Te dou parabéns quando para-bum-bar Te dou parabéns quando para-bum-bar O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quem é Eu não quero que você se prenda No meu amor, amor de quem é Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Assim hoje eu sinto Eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Assim é a gente Meu amor Eu te amo, pai, tu sabe Mas o meu amor É o amor de ti Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Flash, 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 flash flash, flash, flash flash, flash 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 You know, you know my body We can try this out But you gotta know what I'm about And if we can work it out You know my body You know, you know my body Yeah, come over, come over, baby Come in my picture, that's right Cause I wasn't trying to get a nice picture by myself Get in my picture Get in my frame Close You're so cool Yeah, close Get in my picture Get in my frame Close You're so sexy Close Hola mi chico, hola mi chica Le hablan de bros en su track, buen favorita Le trago el ritmo que es el frontera Que le va a hacer mover la cadera Presta atención Sigue este sonido de mi voz Que tentación Un, dos, tres Vamos a ver, 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 vamos a ver Com de Pera Com de Pera